Agora, sobre descrever suas ações nessa tarefa. Cada um de vocês está recebendo um documento Google chamado Registro de Processo Individual. Bem, isso já indica que é individual esse trabalho, cada um tem que fazer o seu, tá? O que vocês vão fazer nesse documento? Descreva tudo o que foi produzido por você nessa etapa final de finalização. Etapa final de finalização. Etapa final do site oficial do Santo Ivo Press, da revista Fanfic e da revista SP Travel Guide. Use e abuse de prints durante a produção para que os professores percebam que realmente foi realizado por você. Então vamos lá, galera. Vocês estão organizando coisas mais antigas? Por exemplo, podcast? Ah, eu vim aqui ver como é que tá o meu podcast. Eu sou o Caio e faltou eu colocar aqui que é do Caio esse podcast. Caio, arruma isso. Então, por exemplo, você vem aqui e vai criar uma caixa de texto do lado. Por exemplo, tá? Caio teste. Aí a gente vai deixar uma corzinha aqui, escurinha, para entender que é tudo do Caio. Aproveita, tira um print, ó, e põe aqui um. Eu gosto de colocar ajustar texto, fixar a posição na página, porque daí as imagens ficam livres e não vão me atrapalhar. Tá? Eu prefiro fazer assim. É... Organizei e identifiquei meus trabalhos. Vamos supor que o Caio também visitou aqui a parte de música no... do Santiago Press, olha lá, música. Ligado de Beethoven. E ele viu que... Não tem imagem aqui em cima, por exemplo, né? Ah, eu quero colocar uma imagem. Aqui, ó, um banner grande. Tá lá, tá bem melhor assim. E aqui também eu dei uma corridinha, adicionei uma imagem, né? Vocês têm que trabalhar com capricho, né, e delicadeza aí no nosso produto. Tira um print, vem aqui e fala, é, decorei a estética da aba de música. Não é legal vocês mexerem naquilo que não é de vocês, tá, gente? E se for coisa de grupo, é legal falar com o grupo antes, tá? Põe a imagem, o print, ajustar o texto, fixar a posição na página pra imagem não atrapalhar vocês. Tá, pode colocar um embaixo da outra que eu vou conseguir identificar aqui, ó, os itens. Tá bom? Então, de tudo que vocês fizerem, tá, tanto aqui quanto nas revistas, também pode tirar print disso, do SP Travel Guide, né, então tudo que vocês fizerem nesse período, até a entrega, vocês podem e devem detalhar aqui pra gente.